E aí meus amores, tô fazendo um pudim que eu vou entregar amanhã Amanhã tem uma budinha nossa e como ela quer um pudim grande Aí não cabe na minha panela de pressão pra me fazer o pudim na panela de pressão Então eu vou ter que fazer no forno Amanhã eu vou entregar esse pudim Eu já tô batendo ele agora, já bati ele agora de noite pra poder Ele já tá prontinho Eu vou entregar amanhã no meio do dia Mas já tô fazendo agora à noite Porque na hora de eu entregar ele já tá geladinho Quando você entregar, tem que virar correndo, é um problema só, né? Eu gosto de entregar ele já geladinho Aí já tô aproveitando Já bati ele agora Já dei janta, já arrumei a cozinha Quem aí fez esse tempero com esse nele? Quem aí fez? Que tempero cheiroso, delicioso Ótimo Fiz a carninha hoje do almoço com ele Ficou uma verdadeira delícia E ele conserva muito mais do que você fazer o tempero molhado Ou com óleo, ou com alguma coisa Esse tempero é feito com sal Quer dizer, você já Já tem o sal e tudo nele Você vai temperar uma carne, um negócio Ele já está com sal Eu tava dando uma relechada pro Tonho aqui agora, meu amor Deu uma relechada pro Tonho aqui agora Não tem coisa Que às vezes você precisa na hora Tem que dar um jeitinho Não consegue dar um jeitinho Aí, Tonho Ah, tem que comprar Porque tem coisa que na hora que você precisa Você tem que aprender Você tem que saber quebrar um galho Na hora que você não É um momento que não dá pra comprar Tem que saber dar um jeitinho, né? Eu não gosto desse negócio Eu não gosto desse negócio Que a pessoa acha que não tem jeito pra nada Que não tem jeito pra nada Tudo tem que comprar Tudo tem que comprar Tudo bem Tem coisa que a gente precisa comprar Mas tem coisa que você pode dar um jeitinho Você pode dar um jeito Num momento ali que você tá precisando Tem esse negócio de comprar não Se não tiver dinheiro pra comprar Aí você vai ficar assim Fazer um troço que você não pode dar um jeito Não gosto disso não Acho que a gente tem que dar Dar jeito nas coisas Tem que aprender E esse virar quando não tiver Saber improvisar Deu um exemplo assim pra vocês Às vezes Você vai abrir uma massa Você não tá com o rolo no momento Você quer fazer um pão Quer fazer um negócio ali No momento você não comprou O rolo Lava a garrafa Faz de rolo E abre a massa Então tem que ser assim Eu gosto assim Eu faço assim Aí esse vocabulário Ela tem que comprar Tem que comprar Ó Cês viram ali? Cês não viram ali? A minha árvore de Natal Lá da cozinha Bonitinha Ficando pronta ali Ó Olha ali Eu queria botar As frutinhas Pimentinha Mas depois eu vi Vi aquele cinto Da Mulher Maravilha Brilhoso Aquele tecido bom Falei o que? Vou fazer umas bolinhas Com esse cinto Aí ó Olha lá Eu tinha um lacinho Só lilás Botei o lilás Tá bom A única coisa Que eu vou botar A mais nas árvores Agora É só o pisca-pisca É isso aí Vou botar só o pisca-pisca Vou ficar botando um monte Um monte de coisa não Eu tô limpando aqui gente Eu já botei o bacalhau ali Porque eu comprei bacalhau Comprei bacalhau site Nem esse de bacalhau caro não Comprei bacalhau site Pra fazer a torta de bacalhau Do nosso Natal Então já deixei de molho Já tá de molho Desde cedo Já troquei a água Umas duas vezes já Que eu já troquei a água Vou perdiantar E começar a limpar Nosso bacalhau Pra torta de bacalhau E não adianta Meus amores Ninguém me convence A ser desperdiçadeira Ninguém me convence Não adianta Comigo nem adianta Ai que negócio Vai ali Compa Qualquer coisinha As vezes é uma coisinha Eu vejo as vezes As vezes eu posso estar errada também Tá Eu posso estar errada Mas é meu jeito Meus amores As vezes eu vejo Qualquer coisinha Qualquer coisinha Cash Qualquer coisinha Cash Cash é dinheiro Meus amores Qualquer coisinha Enfia a mão em bolso Ai na hora que você precisa Pra uma coisa Necessária As vezes você não tem Condição de fazer Então tem A gente tem A gente mesmo Que se policiar A gente tem que se policiar E não ficar Qualquer coisinha Cash não Até porque É tão difícil As vezes a pessoa Conquistar O dinheiro De empadão É do Tony Dinheiro As coisinhas Que ele faz Pra vender As coisinhas Dele O dinheiro É dele É o dinheiro Dele Aí Ele pegou Foi E comprou Comprou O remédio de pressão Eu nem sabia Que ele ia comprar Pra não faltar Pra mim O remédio Ele já aproveitou E já comprou Já comprei Seu remédio E ele procura Preço As vezes ele fala Assim Ó Achei em tal lugar Assim Assim O remédio Mais em conta Ele vai na farmácia Certinha Que tem diferença De uma farmácia Pra outra Ele vai direitinho Lá Aí comprou A mais pra mim Porque eu sempre Compo a conta Quando eu vou ver Assim Ó Tá tudo vazio Já pra mim tomar Eu tenho que comprar Correndo Ele não Ele Agora eu abri Agora eu abri Uma caixa aqui Né Um É Uma caixa Ó Abri Tirei uma Uma cartela De cada Essas duas caixas Tavam Ué Ué Já ia falar Que as duas caixas Ué Cadê o negócio Ah tá As duas caixas Tavam novos Ó Vem duas cartelas Em cada caixa As duas Tavam novos Tirei um E ainda ficou outro Aqui ó Tá vendo Abrir Pra Já pra tomar Amanhã Porque hoje Já tá tudo tranquilo Aqui de remédio Mas se o Toy Não tivesse comprado Essa já tinha Acabado Já a gente Tinha que sair Daqui de casa Agora de noite Pra ir na rua Pra comprar Mas ele pegou Já comprou Eu tô com esses Papai Noelzinho Também aqui Que eu fiz Esse ganchinho Meu amor O que vocês acham Vocês acham Que vai ficar Bonitinho É um véuzinho Com o desenho Do Papai Noelzinho Eu já botei Até o gancho Minha árvore Tá pronta Mas Se eu quiser Decorar Alguma coisa Eu acho Que nessa arvinha Não vai ficar legal Porque ali Tem que botar Coisa pequena A árvore grande Tem que botar Tudo proporcional Assim do tamanho Da árvore Como isso aqui É grande Eu tô achando Que eu vou guardar Isso aqui Não vou precisar Ah é Deixa eu mostrar O bacalhau pra vocês É bacalhau O meu bacalhau caro Não tá gente É bacalhau site Olha aí Já botei pra ferver Tá vendo Eu tiro a pele Tiro as espinhas Vou tirar a pele Vou dessalgar ele Vou botar Ele já na vasilhinha Com tampa Já dessalgado Que a única coisa Que eu vou montar Lá na crista Vai ser o bacalhau Entendeu A única coisa Que eu vou montar Lá Porque eu vou Eu vou Agora a farofa Eu já Já levo A farofa pronta O pudim de panetone Que eu vou fazer O pernil E o bacalhau Né Vou fazer assim Já vou começar A desceandar Eu tô fazendo as coisas Devagar Porque eu ainda tô Ainda com esse negócio Assim com essa barriga Né Me dando problema Mas Eu vou fazendo as coisas Meu ânimo Minha 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 inspiração Tá aqui Continua Eu adoro festa A gente adora Eu melhoro um bocadinho Eu já tô rindo Brincando Dançando Assim que eu tô Eu aproveito Eu aproveito Eu aproveito A vida Pra poder Ser feliz Dançar Brincar Ficar bem Decorar Igual peguei pra decoração Sabe o que eu comecei Fazer ali Separar Minhas caixinhas Que eu tenho Que eu tô Separando Brinco Com brinco Cordão Com cordão Essas coisinhas Assim que eu tenho Botando tudo Na caixinha Separado Quero aprender A ser organizado E vou aprendendo A gente vai aprendendo Junto Né meus amor Melhorei um bocadinho Agora de tarde Mas Vocês podem ver Mesmo dormindo Bem Eu ainda tô com um pouco De oleira Tô com um pouquinho De oleira Mas em nome de Jesus Vou fazer os exames Não vai ser nada demais E Vocês continuam aí Junto com o amor De vocês Nossos amores Junto Vocês estão animados Pra festa? Quem tá animado Pra festa? Tão fazendo muita comida Alguma novidade Meus amor Que vocês estão fazendo Aí de ceia Lá em casa As comidas Sempre nossas Essas comidas Que a gente faz É a tosse de bacalhau A gente sempre faz É a farofa É o pernil Quando não é pernil É lombim Mas esse ano Vai ser pernil Né? Lombim também é bom Às vezes eu compro aquele A gente comprava De vez em quando Aquele temperado E assava Uma delícia também Mas eu vou fazer pernil O pernil é gostoso Cozinhar ele bem Vocês vão acompanhar Eu fazendo toda a comida Né? Da minha parte do Natal Aí vocês vão acompanhar A Cris E ela fazendo a parte dela E a parte também Fazendo a parte dela Do nosso almoço Do dia do Natal Tá bom? Ó Beijo pra vocês Boa noite Durma com Deus Meus amor Tchau Tchau Obrigado.